Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, Pérola, Pérola, Pérola. Olha gente, eu estou indo, estou indo lá para São Paulo, foi uma viagem muito, uma viagem bonita, né Pérola, para poder assistir e ver. Eu vou fazer tudo, vou fazer biópsia, tudo que eu tenho direito. Eu vou fazer biópsia, tudo que eu tenho direito. Eu vou fazer biópsia. 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 Eu vou fazer biópsia.